Em agosto você terá uma grande oportunidade de conhecer soluções e discutir os rumos do desenvolvimento sustentável com alguns dos mais conceituados especialistas nacionais e internacionais. São workshops, fóruns, palestras e seminários sobre os importantes desafios da sustentabilidade. Conheça também a Feira do Sustentar, com diversas atividades abertas ao público. Participe! Sustentar 2013, dias 29 e 30 de agosto, no Minacentro. Inscreva-se no site www.sustentar.net. Realização Instituto Sustentar. Inscreva-se no canal!